Fala pessoal, aqui WC mais uma vez com vocês, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e o assunto de hoje é Dropping Shipping. Eu tenho recebido muitos pedidos pelo WhatsApp, pelo Telegram, no meu grupo lá de alunos, pessoas assim, eu que vai lá no canal e grava um vídeo falando sobre Dropping Shipping, a sua opinião, o que você acha, se você já testou ou não. Então assim, eu já não tinha vindo aqui antes gravar sobre isso, primeiro porque eu já conhecia a estratégia, mas não tinha um aprofundamento. Então eu resolvi sentar, comprar alguns treinamentos, até porque eu já tinha interesse também em aprender de forma mais profunda essa estratégia e até colocar em prática para ver os resultados. Comprei alguns cursos, comecei a estudar, comecei a me aprofundar e aí eu vi que agora é hora de eu ir lá no meu canal e falar um pouco sobre Dropping Shipping. Tanto é que esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal falando sobre essa estratégia, mas só depois que eu fui lá e fui consumir conteúdo para poder me embasar para vocês. Tá bom? Então assim, se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você está interessado em adquirir ou talvez conhecer um conteúdo que realmente faça a diferença na sua vida dentro do conceito de Dropping Shipping. Porque assim, hoje a gente vai apresentar o top 3, assim, de cursos que eu minerei, né? Tipo, eu fiquei fazendo várias pesquisas, adquiri o primeiro, adquiri o segundo, adquiri o terceiro e comecei a estudar e ainda estou estudando para poder me aperfeiçoar nesse mundo de Dropping Shipping, de loja virtual, de venda, de suporte, para poder ganhar mais dinheiro. Porque um dos meus hobbies dentro da internet é criar ativos, criar fontes de renda, né? Deixar elas trabalhando para mim lá, me gerando dinheiro todos os meses. Então assim, eu já trabalho como afiliado, já trabalho como ifprodutor, trabalho com PLR, trabalho com consultoria. A única coisa que eu ainda não tinha testado era a venda de produtos físicos. Então, chegou o momento. Comprei esses treinamentos, estão me ajudando absurdamente. Tanto é que eu vim aqui para gravar esse vídeo e apresentar esse top 3 para vocês. Tenha certeza que esses três cursos que eu vou apresentar aqui são os cursos que eu considero os melhores porque, primeiro, eu fiz uma extensa pesquisa de mercado para ver realmente se eu estava acertando na aquisição. E graças a Deus, eu acertei bastante e é isso que eu quero apresentar para você aqui hoje. Tá bom? Então, se o seu interesse é saber quais são esses cursos, fica comigo até o final do vídeo porque a gente vai para a tela do computador e lá eu vou apresentar os mesmos e a característica de cada um. Mas antes, a gente vai dar uma boa pincelada aqui sobre o conceito de Dropshipping, principalmente para você, que caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que é essa estratégia. Então, fica comigo, beleza? Mas antes disso, para você aproveitar os próximos vídeos que eu vou colocar aqui sobre o Dropshipping porque eu estou montando uma esteira de vídeos, cara, está bem detalhado, sabe? Tipo assim, eu vou apresentar tudo que eu estou aprendendo, eu vou colocar aqui no canal. Então, para você não perder isso, se inscreve no canal, dá um like aí para me ajudar e ativa as notificações pelo sininho. Porque dessa forma você não vai perder nenhuma notificação de vídeo novo que eu vou colocar aqui. Então, fica ligado, tá bom? Pronto, vamos lá. O que é Dropshipping? Dropshipping é uma estratégia dentro da internet que consiste em você vender um produto físico, mas não tê-lo no seu estoque. É você ter uma loja virtual ou até mesmo trabalhar com os marketplaces mais famosos, como Mercado Livre, né, Amazon, OLX ou algo do tipo, e você não tem estoque. Você vende o produto e você vai comprar o produto de um fornecedor para esse fornecedor enviar direto para o seu cliente. Vamos supor, estou aqui com a minha loja virtual, wilkercosta.shop.co.br. Um exemplo, tá bom? Lá nós estamos vendendo produtos eletrônicos. Você vai lá, começa a navegar na minha loja, e viu que tem lá um HD de 500 GB e você se interessou por que o preço está barato. Ah, eu vou comprar esse HD. Só que eu, na minha loja, não tenho estoque, e você nem vai saber disso. Comprou um HD, na hora que eu recebo a notificação de compra, de venda, eu vou lá no meu fornecedor, olha, estou precisando de um HD para o fulano de tal que acabou de comprar. O meu fornecedor vai lá, envia o produto para o cliente final, e eu faço o quê? Pago o fornecedor e fico com o lucro que foi oriundo da venda que eu fiz lá na minha loja. Então é basicamente isso. O Dropshipping consiste em você vender um produto físico sem tê-lo no estoque. Vai se assemelhar muito ao mercado de infoprodutos, porque no mercado de infoprodutos você não tem estoque também, você é um produto digital, não é tangível. Você vendeu, a plataforma entrega e você não se preocupa. Dessa forma aqui é muito similar por quê? A diferença é que é produto físico, mas você não está pegando no produto. Você vai comprar do fornecedor e o fornecedor envia para o seu cliente. E dentro do conceito geral de trabalho com Dropshipping, as ressalvas que nós temos que aprender e os pulos do gato é exatamente isso. Encontrar fornecedores de qualidade, minerar produtos vencedores, criar lojas virtuais poderosas e atrativas, fazer o suporte pós-compra para poder o cliente não pedir reembolso. Essa logística é que você vai aprender de forma bem detalhada em treinamentos como esses que eu vou apresentar aqui. Mas o Will, que cara, eu tenho o YouTube para me ajudar. Eu estou assistindo vídeo de Dropshipping do canal de fulano de tal que está me ajudando muito. Show de bola. Que bom que você está buscando esse conhecimento mesmo que gratuito. Mas o que muita gente não entende é que apesar do YouTube ser muito bom, pode também ser uma perca de tempo. Porque se você assiste um canal, por exemplo, de fulano de tal, que tem um vídeo sobre Dropshipping, beleza, você vai aprender alguma coisa ali. Mas cadê a continuidade? Geralmente os vídeos são desconexos. Cadê a sequência para você poder aprimorar e colocar em prática? E quando eu prego, a ideia de que você precisa fazer um curso é justamente para você ter uma sequência, um passo a passo, um direcionamento que vai te mostrar, olha, primeiro você faz isso, depois faz aquilo e assim por diante. Isso é o que eu prego nos meus vídeos quando eu estou indicando um curso. Porque isso vai fazer você perder menos tempo e também perder menos dinheiro. Porque quanto mais tempo você fica no YouTube, mais tempo está perdido. E tempo é dinheiro. Então assim, fica aí a dica para você que assiste muitos vídeos no YouTube. Se você quer algo mais completo, mais didático, mais passo a passo, esses três cursos que eu estou indicando aqui podem fazer a diferença na sua vida. E só para falar, a experiência do WC Dropshipping, eu já criei duas lojas, já estou colocando produtos que eu considero que são vencedores, porque realmente pesquiso bastante antes de colocar em prática. já estou gerando tráfego para lá, já fiz algumas vendas, já estou montando a minha equipe aqui de suporte para poder orientar as pessoas que compram, para que eu fidelize esses clientes. E assim eu estou levando. Daqui a pouco eu vou gravar alguns vídeos com os meus resultados, para vocês poderem realmente tomar uma motivação dentro de si, para poder realmente investir nesse mercado. E com isso vocês conquistarem a tão sonhada liberdade financeira, e terem um ativo, se não mais, caso você já esteja trabalhando com o mercado de afiliados, para você ter mais dinheiro no seu bolso. Tá bom? Então, chega de lenga-lenga, vamos ao que interessa, vou apresentar para você agora o top 3 aqui, que eu comprei, que eu estou estudando, que eu estou aplicando, que pode fazer a diferença na sua vida. Vamos lá para a tela do computador, que eu vou te mostrar passo a passo. Beleza? Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora aqui na tela do meu computador, eu quero apresentar os três cursos que eu fiz, e que estou fazendo, sobre o dropship que estão me ajudando, e que na minha concepção são os melhores na atualidade. Logo de cara você já deve estar imaginando, Wilker, por que você faz tantos cursos abordando uma mesma temática? Porque eu sempre gosto de pegar o pulo do gato de cada um deles, juntar todos e masterizar os meus resultados. Então, para quem conhece o WC um pouco mais a fundo, vai saber que ele nunca para, somente no primeiro curso, daquela modalidade de ensino que está sendo apresentada. Então, se você procurar no meu blog, por exemplo, até mesmo aqui no canal, você vai encontrar indicações de cursos bem parecidos, um complementando o outro. Quer dizer, então, se eu escolher um desses cursos, eu vou precisar comprar os outros? Não estou dizendo isso. Mas se você quer crescer, quer masterizar ainda mais os resultados que você vai conseguir com o curso que você escolheu, porque todos os três vão te dar resultado, você pode investir também em outros cursos da mesma temática para você cada vez mais se aprimorar. Eu busco aprimoramento, eu busco realmente ficar assim quase 100% ali naquele conhecimento para poder cada vez mais ganhar dinheiro com aquilo. Tá bom? Então, fica aqui a resposta para você. Qualquer curso que você escolher, dentre os três que aqui estou apresentando, vai te dar todo o norte que você precisa e você se aplicar tim-tim por tim-tim, você vai conseguir ter os resultados que tanto busca. Tá bom? Antes de apresentar o primeiro curso, eu quero apresentar para você aqui o meu blog com um artigo onde eu apresento um ranking detalhado desses cursos. O artigo se chama Qual o melhor curso de dropshipping da atualidade? Eu vou deixar o link na descrição. Ao visitar, você vai ver lá o descritivo dos cursos, módulos, preços, vantagens e desvantagens. E por lá também você pode decidir qual a melhor opção para você. Tudo bem? Então, o top 3, que está em terceiro lugar aqui, é o curso do Rafael Lima, o ABC do drop. Esse cara, ele manja muito de dropshipping. Inclusive, ele aprendeu tudo o que ele sabe com o top 1 aqui dos nossos cursos. Ele aprendeu com o Caio Ferreira, que é o top 1, é um cara assim, o dinossauro do dropshipping na internet, eu vou já falar sobre ele. Mas o fato é que esse cara já é aluno de um dos donos, de um dos cursos que eu estou indicando aqui. Então, o cara, só para você ter uma noção da qualidade aqui do material. Então, assim, o Rafael Lima, cara, ele criou esse treinamento baseado nos resultados que ele teve ao estudar sobre dropshipping, sobre a masterização que ele fez dentro do negócio dele. E hoje ele coleciona aí diversas pessoas, diversos alunos, e um deles sou eu, né? Essa parada, assim, muita gente... Se você procurar em grupos de dropshipping aí, no Facebook, por exemplo, você vai encontrar muita gente indicando o trabalho do Rafael, um cara que tem uma didática muito boa. O custo dele custa R$ 497,00 a vista, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 48,00. Esse é o meu top 3. Agora aqui, desmiuçando um pouco, ó, aqui você vai aprender que são os módulos do treinamento, tá? Você vai aprender a configurar a sua loja, né? Você vai fazer a mineração de produtos e vencedores. Quando eu falo mineração de produtos, é você encontrar produtos que vendem, né? Quando a pessoa encontra um produto vencedor, é sinal de dinheiro no bolso, porque tem muita demanda e a oferta vai conseguir ser bem potencializada aí com essa demanda, tá bom? Você vai aprender a criar páginas de vendas, ferramentas de otimização, tudo isso você vai aprender dentro desse primeiro módulo aqui. Você vai aprender alguns hacks de conversão, que aqui são os famosos pulos do gato, do Rafael, onde ele vai te mostrar exatamente o que converte, o que não converte, como converter melhor, como deixar uma coisa ali que tá parada, aumentar a conversão da mesma. Então você vai aumentar aqui, ó, aprender a converter melhor pra compras feitas no cartão de crédito, elementos principais de uma página de venda, pra poder melhorar a questão da persuasão da sua página de vendas. Então esses hacks aqui fazem a diferença aí de primeiro pro momento, pra você que busca, além de aprender dropship, também aprender a fazer a coisa acontecer, que é realmente conseguir vender. Tá bom? Ferramentas para potencializar o seu lucro, tráfego pago, olha, dropshipping sem tráfego, você não vai pra canto nenhum. Então é importante você aprender o tráfego pago, porque é a forma mais rápida de você conseguir pessoas pra sua oferta, pros seus produtos. Então aqui você vai aprender, ó, o Facebook Ads, o Google Ads e o Tabula, que são as três principais plataformas utilizadas pra poder trazer tráfego para a sua loja, para o seu produto vencedor. Tá bom? Escala. O que é escala? É você escalar o negócio a partir do investimento que você vai fazer. Você vai aprender a otimizar campanhas, a analisar um funil no Google Analytics, a estratégia de contingência, que inclusive tem um módulo só sobre contingência. O que é a contingência, o que, pelo amor de Deus, fala direito? A contingência é você ter um plano de contingência caso alguma conta que você está utilizando pra investir em anúncios seja bloqueada. Pra quem trabalha mais tempo com o Facebook Ads, por exemplo, sabe que o bloqueio lá é quase que instantâneo, né? Tipo, é muito fácil você ser bloqueado. E quando você tem uma contingência, né, processos de contingência, você não fica frustrado ao ter essa conta bloqueada, porque você já tem um plano B pra poder deixar o seu produto rodando e não perder vendas com os produtos vencedores e, acima de tudo, as campanhas de anúncios vencedoras. Então, ter um plano de contingência é muito importante. Fora esses módulos que você vai ter lá, você vai ter esses bônus, ó. O bônus 1 é falando sobre o Google Ads, o bônus 2 é sobre o Tabula, que é uma plataforma de anúncios também. Vai aprender a criar criativos e banners, tudo sobre milhas, ferramentas de suporte e contabilidade digital. Esse módulo bônus 6 aqui, cara, assim, é muito top, porque muita gente não entende como é que funciona a contabilidade no digital, principalmente quando é sobre dropshipping. Então, esse módulo aqui pode fazer diferença pra você quando você estiver já tendo vários resultados, que é o que você vai ter, se Deus quiser, ao investir no dropshipping, tá bom? Então, esse aqui é o meu top 3. É o curso do Rafael Lima, o ABC Top. Lembrando, todos estarão aqui na descrição pra você poder acessar e desmiuçar essa página aqui ao seu gosto, tá bom? O nosso top 2 é o curso do Cássio Canale, o negócio de 4 rendas. Cara, esse curso aqui eu já concluí. Estou fazendo alguns testes no Mercado Livre, que é uma das plataformas que ele foca bastante, certo? Estou entrando em contato com fornecedores nacionais, que é outra estratégia que é focada neste curso, você encontrar fornecedores nacionais. E já estou implementando algumas coisas. Eu tenho uma equipe que já centralizei ela só pra isso, ela já está entrando em contato com fornecedores, vendo o melhor preço, toda a parte de logística. Já criamos uma loja também pra poder ficar vinculado ao Mercado Livre, pra poder fazer essa intermediação de tráfego. Então, assim, o curso do Cássio Canale é voltado para você que deseja trabalhar com drop nacional. Ou seja, você não vai importar produtos, você vai trabalhar com produtos aqui no Brasil e fazer somente a intermediação entre compra e venda desses produtos dentro da sua loja ou dentro do marketplace que você vier a escolher. Tá bom? Então, esse curso aqui, cara, é muito bom. O Cássio Canale é dono de uma empresa de camisetas chamada Criativa Urbana. O cara já tem um bom, digamos assim, um bom repertório dentro do mercado de vendas de produtos físicos na internet. E é um curso que, apesar de ser caro, dentre os três que estão sendo apresentados aqui, é o mais caro, ele tem uma qualidade muito boa e um suporte excelente pra você tirar as suas dúvidas. O Cássio está sempre ali pra poder te auxiliar. Logo de cara, ele já apresenta dois bônus aqui, o curso foi atualizado. Lembrando, esses cursos, uma das características é a atualização. Eles sempre estão atualizados, tá bom? O curso do Rafael está atualizado, o curso do Cássio também está atualizado para o ano de 2021. E nessa atualização, ele colocou aqui um bônus, que são os top 5 fornecedores que ele, Cássio Canale, utiliza, que são de confiança dele e que ele apresenta pra você. Cara, eu quero que você entenda o seguinte nesse mercado de dropshipping. Agora a gente vai parar aqui pra tomar um café e conversar sobre isso. O segredo de você ganhar dinheiro com drop é você ter bons fornecedores. Não é nem você ter uma logística ali de suporte ou algo tipo. É você ter bons fornecedores. Quando você tem um fornecedor que você confia, que entrega rápido, que tem uma equipe que te dá suporte, é venda, é dinheiro no seu bolso. Então, quando você encontra fornecedores de qualidade, é quase certo que o seu negócio ele vai prosperar. E tendo essa lista de 5 fornecedores que o Cássio disponibiliza, já é uma grande diferença que você pode ter em mãos ao começar os seus primeiros passos dentro do dropshipping. Então, isso aqui é um dos pulos do gato que me fez adquirir o curso pra poder aprender e conhecer um pouco mais a fundo esses fornecedores que o Cássio tem. E o segundo bônus que ele implementou nessa nova atualização para 2021 foi o bônus Shopee Sem Segredos. Quem não conhece o Shopee, é um e-commerce também, um marketplace onde você pode vender os seus produtos muito similar ao Mercado Livre, tá bom? É muito similar também ao AliExpress que é outro marketplace que a gente utiliza pra importar produtos. Pronto, ó. Você vai comprar aqui o produto por 12 vezes de 97,14. À vista, eu acho que é 997, 997. Acho que foi o preço que eu paguei na época que eu comprei ele, tá? É um preço salgado pra quem não tem capital pra poder investir agora, mas o conhecimento aqui vale a pena. Wilke, dentro dos três que você vai apresentar, eu preciso começar pelo do Cássio? Se você não tiver capital pra investir, não venha pelo Cássio agora. Você pode começar pelo ABC do Drop ou para ou com o próximo Cusca do Caio Ferreira que é o que eu mais indico pra quem tá iniciando porque o Caio, assim, é o pai de todos os Drops e a gente vai falar sobre ele já já. Mas voltando aqui pro Cássio, é um custo caro, mas o conteúdo é bom e dá resultado também pra quem, principalmente pra quem quer trabalhar com o Drop Nacional. Tá certo? Pronto, ó. Dentro do curso, você vai aprender o seguinte, ó, você vai fazer uma parte de planejamento, você vai ter um atalho com o fornecedor sem estoque, lucrar no mercado livre, aprender a escolher seus próprios produtos e fornecedores. Ele vai te dar um plano estratégico baseado naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele faz pro negócio dele. Planejamento, a parte do mercado livre, escolher produtos e fornecedores de qualidade, fora a lista que ele dá com os fornecedores que ele indica, né? Lucre nas mídias sociais, lucrar na sua loja virtual, acelerar os lucros com anúncios patrocinados, que é justamente os anúncios, lucrar na Amazon sem estoque, lucrar nos marketplaces e o pós-venda. Então, assim, ele vai mostrar, eu tô dando aqui só um resumo geral, mas ele vai mostrar nos mínimos detalhes, loja virtual, mercado livre, Amazon, tudo isso ele vai apresentar passo a passo como você pode faturar com essas plataformas, tá bom? Você tem a garantia de 7 dias e temos esses bônus aqui, ó, como atrair uma explosão de clientes e tornar o negócio famoso, truque, primeira página do Google em pesquisa local, é uma estratégia muito boa também, que é orgânica, né? Primeira página do Google em pesquisa local é orgânico, tá bom? 50 modelos de apresentações comerciais para vender mais caro como viajar de graça com milhas aéreas, tá bom? Então, é um curso que eu indico também. E o nosso top 1 para fechar o nosso vídeo, que já tá ficando gigante, né? É o negócio em 21 dias 2.0 do nosso mestre Jedi do drop, o nosso dinossauro extraterrestre Caio Ferreira. Eu ocupando o trabalho do Caio desde quando ele tinha o curso Como Importar da China lá em meados de 2010, o cara sim é fantástico porque é um cara que tem muita experiência e essa experiência é refletida não só nesse treinamento que ele compartilha com a audiência dele, mas também no canal no YouTube dele, porque ele abre realmente os números e apresenta tim-tim por tim-tim o que ele faz e o que ele não faz para ter sucesso lá com os seus projetos. Então, assim, o negócio de 21 dias é baseado em 21 dias para você ter resultado. Qual a proposta do curso do Caio? É, cara, comprou o curso hoje, a partir de hoje, daqui a 21 dias, você vai ter resultados com dropshipping. Tanto é que dentro da garantia do produto, você tem a garantia normal e tem a garantia de 21 dias. Se você não tiver resultados, você vai poder pedir o dinheiro de volta. Então é o seguinte, só para você ter ideia, o Caio Ferreira é um cara que, se você pesquisar, vai encontrar bastante coisa dele por aí na internet, mas é um cara que é muito humilde e ajuda bastante os seus alunos. Aqui dentro, eu vou apresentar aqui um negócio para você bem interessante. Aqui em depoimentos, está aqui o depoimento do Rafael Lima, o cara que tem um curso ABC do Drop que eu acabei de falar. O próprio Caio Ferreira entrevista o Rafael e os dois conversam sobre a experiência que o Rafael teve com o curso do Caio. Então, uma dica é você assistir esses depoimentos para você ver na prática o que eu estou falando é verdade. Então, o curso é muito bom, é fantástico e vai te ajudar muito, principalmente se você estiver iniciando um drop. Dos três cursos aqui, o que eu indico para você que está iniciando é o negócio 21 dias porque ele vai te dar todo o passo a passo. Dia após dia, até chegar os 21 dias, você vai ter um conhecimento a aprender e também para aplicar porque a meta do curso é quando chegar no 21º dia você já ter tido resultados com o negócio de dropshipping. Tá bom? O curso do Caio custa R$497,00, certo? ele vai te ensinar todo o passo a passo desde a abertura de loja virtual, mineração de produto, divulgação do produto, o pulo do gato do suporte, o pulo do gato da logística, ele vai apresentar fornecedores confiáveis, ele vai apresentar tudo e o curso ele sempre está sendo atualizado também. Temos duas garantias, a primeira é de 15 dias, caso você veja que o curso não é para você, você pode pedir o dinheiro de volta e a garantia de 21 dias, ou seja, ele te dá uma garantia de 21 dias para, por exemplo, você aplicou o curso, você criou a sua loja, colocou em prática o que ele ensina e não teve resultados, você vai poder pedir o dinheiro de volta. Tá bom? Deixa aqui frisado, atenção, essa garantia é válida a pena se você criar a sua loja dentro do prazo e da forma que nós ensinamos. Caso você não aplique o método ensinado no treinamento, você não terá direito a essa garantia, então é uma garantia de resultados. Se você aplicou tintim por tintim o que o Caio ensinou e mesmo assim não teve resultados em 21 dias, você vai poder pedir o seu dinheiro de volta. Então, esse é o primeiro curso que eu vejo que dá essa garantia de resultados na internet. Tá bom? Então é isso, esse é o curso que eu indico e eu estou fazendo no momento e estou amando, certo? Os dois cursos, primeiro que eu fiz foi esse aqui, o Dropshipping na prática e o Cássio Canale. Agora eu estou fazendo do Caio Ferreira e assim, eu conheço o trabalho há muito tempo, deixei ele por último justamente para ver se tinha algo a mais para agregar, mas eu vi que ele realmente entrega tudo, tudo que a pessoa precisa para ter resultados e é o curso que eu indico principalmente para você iniciante que não sabe nada de drop e que quer aprender e ter resultados rápidos. É o curso do Caio Ferreira negócio de 21 dias. Tá bom? Então é isso, apresentei para você o top 3 de cursos aqui de dropshipping que eu considero os melhores do mercado. Os 3 cursos eu comprei, estou fazendo. Temos um artigo falando sobre eles no nosso blog. Todos os links estarão aqui na descrição. Se você tiver alguma dúvida sobre dropshipping sobre esses cursos, você pode deixar o seu comentário abaixo, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, pode fazer um sinal de fumaça da sua cidade que eu apareço voando igual o super-homem para poder te ajudar. Brincando, tá? Mas qualquer dúvida, chega junto que a gente resolve, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que não tenha ficado tão longo, tão maçante, mas o fato é que eu queria destrinchar passo a passo aqui todos esses cursos para você ter certeza do investimento que você vai fazer a partir de agora para você conseguir ter resultados. E se você investiu correto a partir do que eu estou ensinando e teve resultados, não esquece de mim. É eu que estou te indicando, hein? Volta aqui, além de agradecer o dono do curso, você volta aqui e agradece a pessoa do WC que te incentivou a comprar, que te incentivou a dar o primeiro passo. Tá bom? Grande abraço para você, sucesso e a gente se vê por aí.